Nós decidimos negociar e conseguimos o carro por... Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui mais uma vez no meu quarto para falarmos sobre... Aliás, recapitularmos aquilo que tem acontecido nos últimos vlogs, a viagem à Alemanha, o negócio do Porsche e também questões em relação à rentabilização do YouTube, também para vos pôr a par desde o último vídeo do Desabafo. Tem aqui o vídeo, se vocês quiserem ver. Para quem não viu, está aqui. Bem, vamos começar pelo YouTube, pela questão do YouTube. Recentemente, o Gonçalo e eu descobrimos uma maneira de conseguir manter as rentabilizações verdes e estamos muito contentes por isso. Os últimos vídeos que nós temos lançado, como vocês podem ver, até pelas visualizações estão a ser muito mais vistos. Devido a isso, portanto, têm a rentabilização verde. Logo, os vídeos são mais espalhados para públicos diferentes. O YouTube recomenda mais. Existe uma maior taxa de impressões. Então, isso tem-nos dado alguma visibilidade, o que é excelente. E essa situação já se dá a normalizar. E para quem faz vídeos para o YouTube, posso-vos dizer das dicas mais importantes para mantermos a rentabilização verde, principalmente se vocês já tiveram alguma sinalização amarela ou mesmo vermelha, ou por algumas expressões que vocês tenham usado que o YouTube não gostou, ou por algumas ações perigosas, ou de ódio, ou o que seja. Às vezes nem é essa a intenção, mas pronto, o YouTube às vezes interpreta as coisas mal e faz com que os nossos vídeos sejam desrentalizados. E nós não conseguimos fazer dinheiro com eles. Mas pronto, muito importante é manter os 30 segundos iniciais e os últimos o mais limpo possível. Na verdade, quanto mais limpo for o vídeo, melhor. Mas, geralmente, eles olham para os 30 segundos iniciais e depois fazem uma série de random cliques ao longo do vídeo para ver se tem alguma coisa de alarmante para eles. E depois vêm os últimos 30 que é as outros dos vídeos. E é isso. Já estamos com a rentabilização verde. Já estou contente com isso. Agora, falando sobre a viagem à Alemanha. O lado negro da viagem à Alemanha. Bem, nós decidimos, depois de termos jantado com o Filipe, naquele dia no Alchama, em Albufeira, ir buscar um carro à Alemanha. Um Porsche, para ser mais específico. O Porsche já estava na nossa mira. Nós quisemos logo agarrar um negócio e eu até não fiquei os últimos dois dias no acampamento. Decidi mesmo cancelar esses dias e arrancar logo para a Alemanha. E foi das viagens mais cansativas, destrutivas, maçantes de sempre. Foi mesmo, não sei se vocês já viajaram assim, não sei se vocês já fizeram assim viagens longas mesmo, tipo ultrapassar países. Das piores coisas é... Vocês conseguem imaginar toda a gente apertada no Tesla, não é? Éramos cinco. E depois as pessoas querem estar confortáveis e não conseguem. E isso depois também mexe com o estado do humor das pessoas. As pessoas depois também irritam-se mais facilmente. Depois querem parar e outros não querem parar porque não querem passar a vida na estrada. E surgem algumas discussões e alguns atritos entre as pessoas que estão a viajar. Depois é a questão da fadiga. Portanto, éramos só dois condutores, era só eu e o Filipe. E nós tínhamos que alternar entre os dois. E havia um problema que era o Ruivo não dorme dentro do carro a conduzirem. Portanto, não consigo. Não sei qual é que é exatamente o problema que me impede dormir, mas não consigo estar numa cadeira e dormir. É uma cena impossível. E outra coisa é ter alguém a conduzir o meu carro sem ser eu. E eu descansar, ficar descansado, saber que vai correr tudo bem, que está tudo em boas mãos. Mesmo eu acreditando, digamos assim, que está em boas mãos, acho que o meu subconsciente não acredita e então eu não consigo dormir. E isso foi um grande problema. Nós tivemos que parar mais vezes do que o normal para eu poder dormir. Parámos num hotel em Madrid. Parámos também em Bordeus, em França, para dormir, para conseguir fazer a viagem. E é uma viagem mesmo muito violenta. E lá está. Vocês veem os vlogs e parece que não passa essa sensação, mas a quantidade de horas que nós não filmámos que foi só sofrer naquele carro foram imensas, imensas. Mas pronto, isto para passar, lá está, as dificuldades da viagem. Depois também era a questão de editar e dar upload dos vídeos. Quando vocês estão na estrada, por mais que vocês tenham dados, ou roaming dados ativo e têm bastante internet, fora de Portugal, do país da operadora onde vocês têm o serviço, a internet fica muito lenta e à medida que vocês vão passando na autostrada, a rede está sempre a levar cortes e foi por isso que vocês não viram eu super assíduo a colocar vlogs todos os dias às 6, exatamente por essa questão. E foi sempre por um stress do caraças. Tipo, nós tentávamos ir a cafés, restaurantes, não havia internet boa decente. Tentávamos dar upload com o meu iPhone a fazer o hotspot, também não dava. E pronto, isso foi das maiores dificuldades. Agora, em relação ao negócio em si, o Porsche foi sim um bom negócio. Porquê é que foi um bom negócio? Primeiro, nós andámos a ver anúncios de carro mais ou menos durante uma semana e encontramos este carro, este Porsche, super em bom estado, com um bom aspecto nas fotografias online no anúncio e decidimos ligar ao Sebastian, que era o dono do carro, e a primeira dificuldade que encontramos foi que o Sebastian não estava a confiar em nós. Portanto, o Sebastian dizia que não tinha um bom feeling, nós éramos youtubers e não fazia sentido youtubers estarem a ir de Portugal para a Alemanha para ir ver um carro. Ele estava super reticente e ele até chegou a dizer... Nós já estávamos a 10 horas da Alemanha e ele chegou a dizer-me Francisco, I'm sorry. My feeling about this is not good. I don't think we will make business. I'm sorry. Thanks. Nós ficámos tipo... What the f***? Nós estamos ali a fazer uma viagem de propósito para ir ver esse carro, cansadíssimos, a passar montes dificuldades e este gajo agora decide cancelar só por causa do feeling dele. Então qual é que foi a minha solução naquele momento? A minha solução naquele momento foi logo dizer-lhe, olha, eu não tenho nada a esconder, estas são as minhas redes sociais, este é o meu cartão de cidadão, sou eu, Francisco Ruivo, faço vídeos para o YouTube, vou estar alojado no Hotel X, nós vamos fazer check-in mais ou menos à hora tal, por favor deixe-nos ver o carro, nós não tencionamos nada mais nada menos do que fazer um bom negócio consigo, por favor considere. Deixámos o Sebastian estar ali a marinar aquilo que eu lhe disse, ele tinha dado vista no WhatsApp e nós estávamos com as esperanças super em baixo, estávamos já completamente derrotados a pensar, o que é que a gente vai fazer aqui se não ir buscar o carro, não é? Portanto, já estávamos a ver alternativas para conseguirmos algum conteúdo para passar e geralmente eu não gosto de fazer conteúdo ao qual eu não me identifico ou não me divirto, gosto de fazer sempre coisas que eu gosto e sinto-me feliz a fazê-las ao ponto de eu nem sequer estou bem a pensar no conteúdo, estou mais a existir e a fazer a minha vida normal e a captar isso do que outra coisa e estávamos muito em baixo. Mas entretanto, ele respondeu e disse Ok Francisco, ele até mandou uma risada porque ele estava, pronto, ele pensou fogo, realmente fogo, ele deu-me tudo agora, estás a ver? Ou seja, eu passei-lhe tudo e ele ficou. Até deu-me uma risada e disse Ok Francisco, let's meet up tomorrow about the car, but you won't bring the plates with the car. Vamos ver o carro, vimos tudo, estava só com umas arestas por limar, como eu já vos disse várias vezes, eram as velas, tinha que se trocar, tinha uns riscos, o para-choques da frente estava assim mal pintado, pronto, tinha umas pequenas coisas, tinha uma folguinha lá atrás, no apoio de motor, coisas que se resolviam. O valor do Porsche de anúncio era 15 mil e 900 euros. Após muita conversa, após ver os prós e os contras daquele carro, nós decidimos negociar e conseguimos o carro por 14 mil euros. Agora, vocês perguntam, e a legalização? Certo, a legalização varia consoante a emissão dos carros. Quanto mais poluentes, digamos assim, forem, mais carros são de legalizar. Depois tem que se ver com quanto é que o carro emite, as gramas, e pronto, e depois isso dá um valor. E no nosso caso, o valor para legalizar o Porsche era de 6 mil e 900 euros. Mais o valor que vamos pagar à agência para tratar das papeladas todas, que eu acho que faz sempre sentido, em vez de sermos nós a ir para trás e para a frente com o carro para ir tratar disso, é mais 300 euros em cima disso. Portanto, há volta de 7 mil euros para legalizar este carro. Portanto, contas feitas, o carro vai ficar sensivelmente a 21 mil euros. Depois, com a viagem para baixo, mais uns custos, fica a 22 mil euros. No máximo dos máximos, 22. E vocês podem ver que este carro, nestas condições, com este número de quilómetros, nos anúncios portugueses, o valor mínimo que dão por ele são 30 capas. 30 capas. Já vi vários carros até com mais quilómetros do que o meu, online, a 38, 37 mil euros. 36 mil euros. Portanto, isto nunca na vida foi um mau negócio. Foi um bom negócio, mas também não é um negócio muito recorrente. São negócios que se encontram daqui a acolá. Ou seja, não é todos os dias que encontram tão bons bases nos carros. Portanto, depois, com os melhoramentos que nós vamos fazer, que é melhoramentos de chapa, melhoramentos das jantes, pintar as pinças dos travões para ficarem mais vivas, mais bonitas, trabalho de polimento, trocar as velas, tratar do apoio de motor, etc, etc, vai-nos ficar com mais um extra de 600, 700 euros. E vocês podem estar a pensar, é isso, é muito a pouco. Não é pouco. Simplesmente eu tenho um contacto e o Filipe também de pessoas que trabalham com Porsche e vamos ter um ajuste no preço e isso, claro, que também é um ótimo trunfo. Agora, o porquê de eu ter comprado este Porsche com a intenção de o vender? Eu comprei este Porsche não só porque gosto do Porsche, já guiei o Boxster e para aqueles que viram o meu vlog a guiar o Boxster de Lisboa para o Porto, viram que eu amei o carro. Tudo bem, é um entry level da Porsche, não é um carro super desportivo, alta cavalagem, mas é um carro bonito, é um carro divertido, é pequenino, aquilo... Epá, parece um kart na estrada, basicamente, e é um carro super divertido e eu gosto do carro e decidi comprar o carro. Mas 50% de mim também gosta do negócio dos carros e gostava de continuar a fazer este tipo de negócio. Não digo que vá já fazer outro ou que vou agora virar este canal de compra e venda de carros porque não vou, este canal vai continuar a ser vlogs da minha vida, diariamente, até porque faço várias coisas sem ser só isto, mas era assim também essa a intenção, entrar no negócio de flipar carros. Em relação também a ter mencionado que ia querer viver para o Dubai, como vocês sabem, já há uns bons meses eu disse que estava a considerar e viver para o Dubai, até cheguei a ir à casa de um amigo meu, do Josie, e vocês viram o vlog, ele mora no Burj Khalifa, ele estava a me explicar bastantes pontos interessantes sobre a mudança de vida para o Dubai e eu fiquei super interessado, não só por todos os benefícios que o Dubai traz fiscalmente, mas também pela cultura deles, eu gosto da cultura deles e gosto também muito da forma como a cidade se organiza. e amo, amo o clima de lá, gosto muito de temperaturas quentes e sem dúvida que é um país excelente para eu mudar a minha vida e pelo menos experimentar, morar lá uns tempos. Portanto, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que vocês acharam do negócio do Porsche, queria que vocês comentassem aqui em baixo o que é que vocês acham de nós nos mudarmos para o Dubai e deixarem like neste vídeo é muito importante. Bro, se faz favor, mete lá like no vídeo. Please. Muito importante, muito importante. Isso ajuda muito o vídeo a ser partilhado e nós estamos agora numa boa rampa de lançamento. Vocês estão a ver os vídeos sempre numa média de 30k views, ou seja, 30 mil pessoas a verem os vlogs. Isto é lindíssimo, só me dá mais vontade de criar ainda mais e continuar a ver este canal crescer desta maneira. Portanto, é isso. Pessoal, espero que tenham gostado do vlog. Deixem like, comentem, se inscreve, ativem as notificações para não perderem mais vídeos e fiquem vivos para o próximo. Seus cães...